Vem sozinho, seu muleque! Vem, um a um! Vem! Senhoras e senhores, a elite paulistana tá muito louca. Esse final de semana os ricos de São Paulo deixaram de lado os brioches e as visitas às adegas de vinho pra fazer barraco. Filho da puta! E se você é como eu que acha que barraco bom é na periferia, banhado a bolo inglês e Guaraná Dolly, mano, a gente tá enganado pra caralho. Eu descobri que barraco bom é com o rico arrotando canapé. O que aconteceu foi um puta barraco num dos restaurantes mais chiques aqui de São Paulo. E eu quero dissecar ele aqui pra vocês. Vamos analisando aos poucos. Olha um trechinho, a gente vai comentando. Eu falei louca! A senhora me mandou fazer embora! O que aconteceu foi o seguinte, o véio chegou tarde, o restaurante se recusou a atender ele, aí a bacharia começou dentro do salão. Mas como o cinegrafista só filmou bunda de gente desconhecida, vamos lá pra fora, que lá pra fora dá pra ouvir melhor e o bicho pega. Vem sozinho, seu moleque! Vem, um a um! Vem! Filho da puta! Como o rico é sofisticado, né? Até o filho da puta dele sai com um sotaque que eu não sei nem que língua que é. Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Filho da puta! Vai! Vamos resolver isso na polícia! Deixa a polícia aqui que eu vou resolver isso com você, seu moleque, que você me chutou! Ô cidadão, desculpa te interromper aqui, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Que tipo de respeito você quer ter nas ruas com um pullover amarrado no pescoço, cara? O que você pensou quando você foi sair de casa? Porra, hoje é dia de confusão, hoje eu tô puto, hoje eu vou brigar. Amor, me passa a minha fantasia de João Dória aqui. Vamos devagar aqui, vamos dormir. Vamos devagar não, esse moleque me chutou, esse moleque é um canalha! Ai vai, que médico! Médico merda nenhuma! Eu? Cala a sua boca! Eles querem o número do CRM! Pera, peraí! Tá tudo bem! Você acha que é estranho? CRM! CRM! Obviamente em briga de rico, o diploma e a formação profissional com certeza iam aparecer. CRM! Mostra o CRM! Esse aí não é médico, até porque se fosse teria uma educação muito mais top e não estaria aprontando um barraco desses. Um brinde! Que bebê um pouco a mais! Não, não vou descansar, eu vou registrar um BO aqui contra vocês, que vocês merecem. Eu sou cliente da casa, eu quero te ajudar, calma. Ô João Batista, por favor, calma. Não, eu não vou dar o celular nada, ele é meu delegado, eu não vou dar o celular. Porra, veja você aí do outro lado que não tem um amigo, entendeu? Um companheiro pra pedir uma ajuda numa mudança. Rico tem delegado próprio aqui em São Paulo. Parabéns à Polícia Civil por esse atendimento personalizado, entendeu? Porque rico sofre e rico merece atenção especial. Eu acho justo. Nós temos democracia! Fala pra ele, meu irmão do Marcelo Ivo. Que Marcelo Ivo? E daí que é o Marcelo Ivo? É delegado federal ponta também, irmão. E daí? Calma aí, calma aí, você entendeu o que aconteceu? Não, eu vou te explicar, porque eu não vou legendar essa bosta. Então eu te explico. O véio chamou um delegado no telefone. Aí o playboy que tava ali se metendo, não sei porquê, porque ninguém convidou aquele playboy do caralho pra briga, falou, não, fala pro seu delegado que eu sou irmão do Marcelo Ivo, um delegado de ponta aqui de São Paulo. Ou seja, o playboy deu uma carterada em cima da carterada do véio. Aí virou uma briga de quem conhece mais delegado. E eu te pergunto, quantos delegados tem nessa porra dessa cidade? E quando eu sou assaltado, vou na delegacia, os caras falam, não, o delegado não pode te atender porque ele tá ocupado. Sim, falando com o playboy no telefone, porque é só isso que os caras fazem, então, porra. Você vai me dar uma forrada? A gente é educado, a gente tem berço. Se você é educado, ela me mandou embora, você já conhece. E eu, e eu, e eu também sou médico. O playboy, o playboy foi tentar ajudar, se fudeu, usando os piores argumentos do mundo. Você tá falando com alguém que tem berço? Foda-se, playboy. Você acha que você merece respeito só porque você é rico, velho? Sabe quem tem berço, playboy? Suzane Von Ristoff. E nem por isso eu acho uma mulher legal, cara. E eu não tenho. Não, não tem. Não tem, berço, nenhum. Eu não tô acreditando com você, querido. Eu faço questão de preparar você pra o melhor momento do vídeo, que ele liga pro delegado, finalmente ele consegue ligar pro delegado, e o delegado desliga na fuça do velho. Olha aí. Vamos acalmar. João, manda uma polícia aqui que eu quero registrar um bel contra eles. Parabéns ao delegado que desligou o telefone na cara do velho. Olha de novo no replay e ouve no fundo os playboy dizendo, porra, velho, a gente tem berço. Não, não vai. Bom, pra finalizar o vídeo, o velho saiu dali, foi pra praça de alimentação no Shopping West Plaza, sei lá, não conseguiu comer no restaurante chique. Quando ele recuperou um pouco a consciência, ele resolveu dar um depoimento pra câmera, ainda equivocado, ele teve a chance de repensar, voltou, ligou a câmera no shopping. e falou bosta. Olha aí. Olha, eu vou passar um recado pra vocês, os seus playboys que estavam lá no Gero ontem, embriagados, e que não tem educação. Eu, graças a Deus, conheço a família Fazana há muitos anos, e por onde ando? Ando com orgulho e saúde. Aqui está, e por onde piso? Piso com educação. Porque aqui teve educação, teve educação americana, teve educação europeia. Você, pessoalzinho do Gero, aí seus playboyzinhos que não valem nada. A plaquinha do teu Mercedes já está gravada, e você que se cuide. E venha pedir desculpas se você é um homem decente e é filho de um médico. Tá tudo errado, tio. Porra, tá tudo errado. Ô, tio, faz o seguinte, aproveita que tá na praça de alimentação do shopping, vai no Subway, entendeu? Estou com uma promoção bacana do chão de 30 centímetros de almôndega, sai por 15 reais, você não tem por que se incomodar, entendeu? Relaxa. Ninguém vai pedir desculpa pra você, velho. Você fudeu a janta de todo mundo, cara. Entendeu? Relaxa. Respira. Fica em casa. Pede o iFood. Ou aprende a conviver em sociedade. Se não, fica foda. Tá bom, tio? Um abraço pra você aí.